Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços? As maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional. Está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! Feirão Feliz Carro Novo Exclusive. São mais de 100 carros a preços incríveis. Financiamento sem entrada ou entrada em até 12 vezes. Taxas a partir de 0,99 ao mês. Parcelinhas a partir de 499 reais com a primeira só em fevereiro. E tem mais! Primeira parcela do IPVA ou tanque cheio por nossa conta. Aproveite seu décimo terceiro salário. Passe o Natal numa boa e diga adeus ao ano velho de carro novo. Confira as ofertas! Promoção de Natal imperdível para você trocar de carro agora aqui na Exclusive Automóveis. Pensa num preço caprichado especial, taxas pequenas, parcelinhas para você começar a pagar só no ano que vem. E cabem no seu bolso, é claro, a partir de 499 por mês, você compra o carro aqui. Se você quer um 100% financiado, também tem na Exclusive. Quer conferir? Então presta atenção que o Tonhão vai passar preços incríveis para você. Tonhão, manda aí meu amigo! Ok Renata! Começou aqui mais uma semana de ofertas na Exclusive Automóveis. Dá tempo de você sair ganhando dinheiro aqui com esta Kombi Furgão 2010. Financiamos dela 90% ou até sem entrada para você que precisa. Aqui é claro que dá! E agora este aqui é um Palio, mas não é um qualquer Palio. Aqui é um Palio 2013 versão Atractive. A última versão. Carro atualizado 1.0 na oferta. Sem entrada aqui, mensais de R$ 700. Isso mesmo, R$ 700. Sem entrada aqui para você que é autônomo, que não comprova renda, que não tem CNH. Porque aqui é claro que dá! Deu a louca no patrão! É este Uno aqui, Uno Mille 2010, único dono. Para você que não pode pagar parcelas mais de R$ 500. Aqui é menos de R$ 500. Aqui é mensais de R$ 490. Mille, Fire, Flex, manutenção barata, econômico e andador. Aqui não arrasta asa, não! Vem conferir! E para esta semana de festa temos mais uma oferta aqui, ó. Este Fox 13 2013, completíssimo! Com preço, vem a liga para mim. 99775-8605. E faço até sem entrada para você, sem comprovar renda. E aqui também sem CNH, neste Fox. E agora aqui um Fox 1.6. Para você que gosta de um motorzão, um 2014 1.6, completo, completo, completo. Acabou de entrar nesse instante. Se você for comprar agora, me chama aí. Mas vou marcar para você o dia para entregar o carro. Porque tem que entregar para você lavadinho, encerado. Mas este carro aqui vende agora. Chama aí! 99775-8605. Vem desse carro para você. Carro único dono, baixa quilometragem, revisado. Estepe nunca rodou. Quatro pneus recém colocados aqui, ao mesmo tempo. Não é aquele cara que coloca pneu de dois em dois, não. Aqui é tudo novo. Chama aí! Já escolheu o seu carro? Olha, no site tem muito mais. Quer dar uma olhadinha? Entra aí, exclusiveautomóveis.com.br. E se você gostou de um que nós mostramos hoje, é só você chamar o Tonhão aí no WhatsApp. 99775-8605. Tem o do Kelvin também, que é 998117010. E são dois endereços para você. Natal de verdade é aqui na Exclusive. Confira os endereços. Feirão Feliz, carro novo, exclusivo. Em Sorocaba. E Itu. E Itu. E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas para a WRA. Autosetveículos aqui na rua 7 de setembro, 354, com muitas opções para você trocar de carro agora. Dá uma olhadinha nesse macho aqui. Um carro bacana, compacto para você utilizar no dia a dia na cidade. As mulheres adoram, facinho de você colocar em qualquer vaga pequenininha na cidade. E olha só, hein, gente. Entradinha e parcelas de R$ 599. Agora você gostou. O carro está bonito por dentro e por fora. Vale muito a pena. Curtiu? Vem correndo. Ou então dê uma ligadinha aqui para o nosso telefone. 991-7546-84. Ou ligue ou chame no WhatsApp. Tem o fixo também. 132-333-0468. É Autosetveículos. E agora tem mais um carro legal para você. Vamos ver um Gol. Olha a cor da velocidade. Adoro. Está bonito, hein, gente. É o Giração 5 2010. E está bem consumadão, hein. A cor é bonita. Por dentro está bacana também. E você sabe que Gol é um carro de fácil venda. É um carro que é econômico. Então, para você ter aí no dia a dia, não gastar. Vale muito a pena. Quando dá algum defeito, algum problema também, é um carro de fácil e barata manutenção. Gol é tudo de bom.com e tem precinho especial para você. Entrada e parcelinhas de R$ 599. Lembrando que se o seu problema é entrada, eles parcelam a entrada para você aqui. Você vai fechar o negócio. Vai sair feliz, com certeza, na Auto 7. Esperando por você, claro. Para você que precisa de um sedã, mas quer que seja econômico, que tal um Siena? Esse daqui é bacana, é econômico sim. Olha, minha mãe já teve, falou que é ótimo, super econômico. E ainda tem um precinho especial aqui para você. Gente, pensa num precinho bacana. Entrada pequenininha de apenas R$ 3.000 e parcelinhas de R$ 499. Parcela de R$ 499. Isso você consegue aqui na Auto 7. Precinho que cabe no seu bolso. Então, quer negociar já da sua casa aí? Chama no WhatsApp 991-75-4684. Com certeza eles vão caprichar para você. Hoje nós temos um festival de carros econômicos aqui na Auto 7 para você. Vamos agora de ponto. Esse carro é gostoso de dirigir. Anda bem. É 1.8. É um ponto esporte 1.8. Gente, completinho o carro. Entradinha que pode ser inclusive parcelada. Se o seu problema é a entrada, relaxa que eles parcelam para você. E parcelinhas de R$ 799. Um carro que está impecável. Completasso. Carro 2008. Se fosse você, vinha correndo para cá. Ou então eu chamava no WhatsApp e começava a negociar aí da sua casa. Através do número 991-75-4684. Anota aí. 991-75-4684. Bora agora de Celta. Um Celta Life 2010. Olha só gente, entradinha pequena. Entradinha de R$ 3.000 e parcelinhas de R$ 4.99. Agora você gostou, né? Parcelinhas de R$ 4.99 é o que você procurava. Então vem correndo para cá. Vem para a Rua 7 de Setembro. Tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. E ó, tem um WhatsApp. Claro que tem. Chama aí. 991-75-4684. Vai negociando da sua casa. E vem para cá e conhece pessoalmente que vale a pena. Vem correndo. Ou então dê uma ligadinha aqui para o nosso telefone 991-75-4684. Ou ligue ou chame no WhatsApp. Tem o fixo também. 323-30468. É Auto 721. E nesse clima de Natal dá tempo de trocar de carro ainda esse ano. É na Premium Seminovos. Aqui tem negócio bom. Tem carro sem entrada. É isso mesmo. Sem entrada. Tem carro com entrada pequenininha. Parcela lá embaixo e a condição que você procura. Então venha. Traga o seu Seminovos, sua moto. Porque aqui vai sair um bom negócio. É Premium Seminovos da 7 de Setembro. Número 301. Quer mandar mensagem? 981-90-0158. É WhatsApp para toda a região. E tem oferta boa. Olha só. Hora de mostrar o Palio Fiat Palio Economista 2012. Está bem bacana. Ele tem o quê? Direção, vidro, trava, alame. Só 3 mil de entrada. Essa entradinha dá para parcelar. Ainda no cartão de crédito. E a parcela de quanto? Parcela lá embaixo. 599. Vou até repetir. 599 de parcela nesse Palio 2012. 1.0 Flex. Vale a pena ver de perto. Esse carro aqui vai vender rápido. Está bem conservado. E com a parcela lá embaixo. Então corre porque é Premium. Esse aqui é o carro bacana para a família. Para você curtir. Ford Fiesta Sedan. Prontinho para você levar um carro como esse. Sem entrada. É disso que eu estou falando. O carro sem entrada está aqui na Premium, gente. É a facilidade que você procura. Para ficar tranquilo. A entrada que você daria. Dá para você viajar, curtir, aproveitar, acesso, comprar presente para a família toda. Porque o Fiesta sem entrada. Ele é completinho. 1.6 Flex Sedan. E é 2013. Está bem, bem conservado. O que é esse carro para você? Então vem. Vem para a Premium. Vai levar. É Ford Fiesta. E é o Sedan. Olha esse Ford New Fiesta 1.6. Ele é o hatch Flex 2014. Uma pequena entrada e a parcelinha de... O quê? Só isso de parcela? Carimba aí. 699. 699 de parcela. Num Ford New Fiesta. Esse é bacana mesmo. É legal. É o carro que você procura. É o carro que vai caber no orçamento seu, da sua família. Pequena entrada e parcela de 699. Então corre. Corre buscar. Tem um semi novo? Traga. Será bem avaliado para você sair de carro novo ainda este ano. Seu sonho é ter um Cruze. Chevrolet Cruze 1.4. Esse é o modelo LT. 16 válvulas. Olha. 2012. Olha que carro bacana, hein, gente. Vai olhando esse carro. Porque se você sonha e quer realizar, a Premium Seminovos vai te ajudar. Pode mandar mensagem agora no WhatsApp. Nome, RG, o CPF, os documentos, né. Comprovando de residência para eles aprovarem sua ficha e ficar tranquilo. 981 90 0158. Liga e fala. Eu vi. Eu vi esse carro. Nas redes sociais. Vi na televisão. E eu quero levar. É um Chevrolet Cruze imbatível o preço. Esse é um CrossFox. Que carro lindo, hein. Volkswagen CrossFox. É um carro bacana. 1.6 flex. É completinho para você. Está com bancos de couro, gente. Ano 2006. Bem conservado. Uma pequena entrada e a parcelinha de R$ 7,99. Vou até repetir. R$ 7,99 de parcela num CrossFox 1.6. Vem. Vem buscar esse CrossFox lindo. Do jeito que está. Vai ser seu. Agora imagina você dentro dele. Imaginou? Então corre para a Premium. Nissan March. Que carro bonito, hein. Ele é pequenininho. É bacana, mas é potente. 1.0 16 óvulas. Pequena entrada. De quanto? De quanto é a entrada? Me diga. Eu vou dizer. R$ 3 mil de entrada só. Dá para parcelar essa entrada? Claro. No cartão de crédito. No seu, da mamãe, do papai, do vovô. Traz o cartão. Parcela a entrada. E a mensais. Mensais de quanto? R$ 6,99. O que é isso? R$ 6,99. Um carro que é 2015. Bacana como esse, o Nissan March. Então vem buscar. Nissan March. 3 mil de entrada. E parcelinha de R$ 6,99. E meu amigo, minha amiga, vou dizer uma coisa para vocês aqui, bem baixinho. Esse carro vai vender rápido. Corre para a Premium. Está procurando um carro grande, bonito, automático. Esse é o carro. Ford EcoSport 2.0. É potência, gente. Esse carro é lindo, lindo, lindo. Ele é modelo Flex PowerShift 2014. Ele é automático. É automático. Chega de mudar de marcha. Vai acelerar e frear. É só andar. Porque é carro 2014. É novo, novo esse carro. Bem conservado. Ford EcoSport não tem carro igual esse nesse preço, nessa condição. Quer saber o preço? Quer saber como é que você vai financiar esse carro? 98190158 é o WhatsApp para mandar mensagem agora. Vai, vai, meu amigo, minha amiga. Esse carro vai ser seu. Quer trabalhar, ganhar dinheiro você na empresa? Fiat Fiorino. Fiorino 1.4 Flex 2014. Olha que linda, 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 Fiorino. Para melhorar aí as entregas da empresa. Ou para você que quer começar a trabalhar com entregas e cargas, também uma boa pedida, hein? Uma pequena entrada e parcelinha de 799. Isso mesmo, 799 de parcela nesta Fiorino Flex 2014. Venha ver de perto, aqui vai sair um bom negócio para você. Já tem um carro aí, quer trocar? Traz para cá, ele será bem avaliado e você vai sair com a Fiorino para ficar numa boa. Essa é a Premium, facilitando a sua vida. Jaque J3. Olha que carro lindo. Flex, completinho. É carro completo, gente. Isso que é legal. Ele é 1.5, é potência, ano 2012. E esse carro está sem entrada? É isso mesmo, galera? Vou perguntar aqui. É sem entrada? É, estão me falando que é isso mesmo. Sem entrada. Mensais de 599, então, meu amigo. Olha a parcelinha. 599 e sem entrada. Para você sair com um carro ano 2012, não vai encontrar nessa condição em lugar nenhum. Jaque J3 1.5 Flex, um carro bacana. Quer um carro para curtir com a família numa boa? É esse o carro, mas corre. Porque sem entrada e mensais de 599, vai vender muito rápido. Estamos falando da Premium aqui. Vende. Vende rápido mesmo. Hora de mostrar um Chevrolet Prisma LTZ. Esse aqui está novo, em 2015. E é automático, gente. Automático. 1.4 Flex. Carro bonito. Esse carro está incrível. Uma pequena entrada e a parcelinha é de quanto? 999. Mas, meu amigo, é um carro 2015 automático LTZ. Você quer um carro automático? Já teve um? Quer ter um de novo? Agora é a hora. Traga o seu Semi Novo e saia com um carro automático, um Chevrolet Prisma LTZ. Para curtir com a família toda, porque esse aqui nessa condição, preço bom mesmo, vai vender muito rápido. Estamos falando da Premium Semi Novos. Corre, corre. A Premium Semi Novos está aqui esperando você com ofertas incríveis. Na 7 de setembro, número 301. e pode mandar mensagem já agora mesmo pelo WhatsApp. 15 para toda a região, 981 90 0158. Tem outro WhatsApp também, 981 888 712. É a Premium, a facilidade para você ter o carro ainda este ano. Acredite, corra para cá! Música 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 Olá pessoal, hoje a dica vai ser sobre um sedã de grande porte também, uma qualidade excelente de sedã, vamos falar sobre a BMW 320. Para você que quer comprar uma BMW semi nova, o que você tem que estar atento na hora de comprar um carro desses? O sistema de refrigeração desse carro, ele tem um pouco de deficiência, as vezes não é nem problema do carro, as vezes o antigo dono tomou conta desse sistema e é uma coisa que não é visual, você tem que ter equipamentos o suficiente para testar esse sistema, porque você abrindo o capô do carro, você não vai conseguir enxergar um vazamento de água, não vai enxergar um fluido que está velho ou não, só quando tem ferrugem, aí é visual, visual, mas do contrário não, então você tem que levar no mecânico de confiança para dar uma checada nesse sistema se está 100% funcionando direito. Fica a dica para vocês da WRA. autos 7 class 3 4 12 22 22. Você quer um carro novo? Você quer um carro ainda em 2018? Então venha para cá, na 7 de setembro, número 328, ou então liga 3 4 12 22 22 e estaciona na porta da loja CPF RG comprovante de residência. a facilidade, porque tem o que? Analista de crédito aqui na loja, e a loja é gigante, tem o carro que você procura. 3 4 12 22 22, é hora de oferta para você. 3 4 12 22 22, estamos falando de autos 7 class, de um bom negócio que é esse Gol aqui, está numa campanha muito boa e você nessa semana no clima de Natal pode levar um Gol G6 2015 completinho, 100% financiado, vou repetir, 100% financiado, só começa a pagar em março a primeira parcela, mas é um Gol G6 2015, venha para cá, CPF RG comprovante de residência, pode ligar agora 3 4 12 22 22, mas eu quero você aqui na loja, na 7 de setembro, número 328, vendo de perto esse carro, essa maravilha nessa condição imbatível. 3 4 12 22 22, estaciona na porta gente, é fácil levar o seu carro aqui, aqui é autos 7 class. 3 4 12 22 22, estamos falando de autos 7 class, estaciona na porta gente, tem analista de crédito aqui na loja, e tem um palio, numa condição excepcional, palio branco, bonito, um palio economy 2014, esse é 4 portas gente, uma pequena entrada, 3 mil de entrada, pode parcelar no cartão de crédito essa entrada, e a primeira parcela de 6 99, só para março, a primeira parcela de 699, você só paga em março, é disso que eu estou falando gente, um bom negócio, quer mais informações, pode ligar para cá, 3 4 12 22 22. Mas o que eu quero mesmo, é que você venha a ver de perto esse carro, pode chegar e estacionar na porta da loja, a equipe de vendas está aqui esperando você, na 7 de setembro, número 328. Que palio lindo, esse palio economy vai ser seu, então corre buscar! 3 4 12 22 22, eu estou falando de autos 7 class e desse carro incrível, é um Toyota Corolla, estou vendo aqui, banco de couro, automático, esse carro é fantástico gente, dá uma olhada, prata, lindo, Toyota Corolla XEI 2011 2.0, ele é completinho, banco de couro é lindo gente, automático, é o melhor negócio que você pode fazer, por quê? Tentar um preço bom, um preço imbatível, você tem um semi novo, uma moto, pode trazer aqui para a loja, na 7 de setembro, número 328, é auto 7 class, pode estacionar na porta seu veículo, sua moto, serão bem avaliados para você trocar por esse carro, ainda dá tempo gente, de sair em 2018 com um carro novo, por que não? Diga, diga sim, auto 7 class, mas liga agora, 3 4 12 22 22. 3 4 12 22, diga, eu quero encerrar o ano de 2018 com um carro novo, então traga seu semi novo, novo sua moto, serão bem avaliados, venha para a loja, auto 7 class, na 7 de setembro, número 328, estaciona na porta ou pode ligar e pedir informações a qualquer momento no 3 4 12 22 22, você vai ser bem atendido, CPF, RG, comprovante de residência e o analista de crédito aqui na loja, vai facilitar a sua vida, venha, venha ser feliz ainda em 2018 com a auto 7 class, corre para cá! Você que estava esperando o momento certo para trocar de carro ganhando presente ainda? A hora é agora, vem para a MyLask Multimarcas, você vai encontrar o carro que você precisa, com parcelinhas que cabem no seu bolso, com entrada facilitada e ainda vai ganhar presente, se disser que assistir no TVR Auto, polimento completo e higienização interna, aí você gostou, não gostou? Então você vai ter que conferir os carros comigo, certamente vai ter o que você gosta, que você encontra! Natal de verdade é aqui na MyLask, confira! Que tal Ford Fiesta? Esse é o 1.6 2017, versão SL, completinho para você, automático! Gente, está com apenas 23 mil km rodados, o carro está zeradaço, com garantia de fábrica, veículo realmente em estado de novo e ainda numa super oferta para o TVR Auto por essa semana, mas sem chegar aqui e falar, assistindo TVR Auto, aí sim, desconto para você, de 55 mil por 53,800 e você ainda vai ganhar, comprar de qualquer carro aqui, você vai ganhar a higienização interna e ainda o polimento completo! SEBRA TOF, hein? Carro de patrão, como disse meu amigo Carriel, está aqui ó, um Audi A3 para você, Ambition 2016, motor 1.8 de 180 cavalos, e cavalo que não acaba mais, é muita potência nesse motor, automático gente, bancos em couro, tem ultimídia, tem xenon, com apenas 62 mil km rodados e com todas as revisões feitas em concessionária, pode comprar tranquilo, pode comprar de olhos fechados, o carro está impecável para você, veículo sem nenhum detalhe de conservação, nem interno nem externo, está show demais e ainda tem desconto de 92 por 89,800, está imperdível e ainda tem aquele presentão, um presentão de Natal da MyLask para você, se disser que assistiu no TVR Auto, ganha higienização interna e polimento completinho! Você que procura uma picape para usar no dia a dia ou então no trabalho, transportando alguma coisa, olha que bacana essa daqui gente, é uma Fiat Strada Cabine Dupla 2016, versão Working Hard, motor 1.4 completinha, único dono, está com apenas 70 mil km rodados e ainda ó, série especial com vários opcionais de fábrica, aí você gostou né, tem desconto para você é claro de 50 mil por 48,800, mas tem que falar né, porque assistiu no TVR Auto e além disso ainda tem presente para você, presente de Natal da MyLask, que é aquele polimento completo e higienização interna, olha que gostoso! E tem Etios aqui também para você, temos agora um Etios Sedan XS 2013, único dono completinho, apenas 61 mil km rodados, revisado o veículo, indicado para famílias ou para trabalhar com o aplicativo também, é uma boa, um carro espaçoso bacana, você vai curtir com certeza e ainda em uma super condição para esta unidade ó, de 34 mil por 32,800. Se chegar aqui e falar, assistindo o TVR Auto, tem o presente de Natal para você, que é o polimento completo e higienização interna, vai levar um carro lindo e impecável para casa. Bora agora com um compacto e bacana hein, é o Upmove, Upmove TS 2016, único dono, completinho, motor turbo, aliando grande economia e também desempenho. Muito show esse carro, apenas 53 mil km rodados, o veículo sem detalhe de conservação, está revisado em concessionária, todas as revisões feitas em concessionária, então pode comprar tranquilinho e ainda em condições especiais para esta unidade. Ficou curioso? Vem para cá, ou então liga para a gente 997720954, manda aquele WhatsApp ou o fixo 33273020 e consulte. Lembrando que comprou, leva presentão de Natal, polimento completinho e ainda higienização interna. Já escolheu seu carro? Então vem para a Mylaski, Avenida Washington Wies 1900, tem WhatsApp para você 997720954, bem fácil, 997720954, Mylaski Multimarcas. Mais de 50 anos e a tradição de bom gosto, excelência, que você compra de olhos fechados. Vem! Olá pessoal, hoje a dica vai ser sobre um sedã de grande porte também, uma qualidade excelente de sedã, vamos falar sobre a BMW 320. Para você que quer comprar uma BMW Semi Nova, o que que você tem que estar atento na hora de comprar um carro desses? O sistema de refrigeração desse carro, ele tem um pouco de deficiência, às vezes não é nem problema do carro, às vezes o antigo dono não toma conta desse sistema e é uma coisa que não é visual. Você tem que ter equipamentos o suficiente para testar esse sistema, porque você abrindo o capô do carro, você não vai conseguir enxergar um vazamento de água, não vai enxergar um fluido que está velho ou não, só quando tem ferrugem, daí é visual. Mas do contrário não, então você tem que levar no mecânico de confiança para dar uma checada nesse sistema se está 100% funcionando direito. Fica a dica para vocês da WRA. Fica a dica para você. 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 O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Fixa e dica para você. Fixa e dica para você. Fui bem. Fixa e dica para você. Auto 7 Class 34 12 22 22, você quer um carro novo? Você quer um carro ainda em 2018? Então venha para cá, na 7 de setembro, número 328, ou então liga 34 12 22 22, estaciona na porta da loja, CPF, RG, comprovante de residência, a facilidade, porque tem o que? Analista de crédito aqui na loja, e a loja é gigante, tem o carro que você procura, 34 12 22 22, é hora de oferta para você, 34 12 22 22, estamos falando de Auto 7 Class, de um bom negócio, que é esse Gol aqui, está numa campanha muito boa, e você nessa semana, no clima de Natal, pode levar um Gol G6 2015 completinho, 100% financiado, vou repetir, 100% financiado, só começa a pagar em março a primeira parcela, mas é um Gol, geração 6 2015, venha para cá, CPF, RG, comprovante de residência, pode ligar agora, 34 12 22 22, mas eu quero você, aqui na loja, na 7 de setembro, número 328, vendo de perto esse carro, essa maravilha, nessa condição imbatível, 34 12 22 22, estaciona na porta, gente, é fácil levar o seu carro aqui, aqui é Auto 7 Class, 34 12 22 22, estamos falando de Auto 7 Class, estaciona na porta, gente, tem analista de crédito aqui na loja, e tem um palio, numa condição excepcional, palio branco, bonito, um palio economy 2014, esse é quatro portas, gente, uma pequena entrada, 3 mil de entrada, pode parcelar no cartão de crédito, essa entrada, e a primeira parcela de RGG, RG, RG, só para março, a primeira parcela de RGG, RG, 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 RG. Pode ligar para cá, 34 12 22 22, mas o que eu quero mesmo é que você venha a ver de perto esse carro, pode chegar e estacionar na porta da loja, a equipe de vendas está aqui esperando você, na 7 de setembro, número 328, que palio lindo, Esse Palio Economy vai ser seu, então corre buscar! 3, 4, 12, 22, 22, eu tô falando de Auto 7 Class e desse carro incrível, é um Toyota Corolla, tô vendo aqui, banco de couro automático, esse carro é fantástico, gente, dá uma olhada, prata, lindo, Toyota Corolla XEI 2011 2.0, ele é completinho, banco de couro é lindo, gente, automático, é o melhor negócio que você pode fazer, por quê? Tá num preço bom, um preço imbatível, você tem um semi novo, uma moto, pode trazer aqui pra loja, na 7 de setembro, número 328 é Auto 7 Class, pode estacionar na porta seu veículo, sua moto, serão bem avaliados pra você trocar por esse carro, ainda dá tempo, gente, de sair em 2018 com um carro novo, por que não? Diga, diga sim, Auto 7 Class, mas liga agora, 3, 4, 12, 22, 22, 3, 4, 12, 22, 22, diga, eu quero encerrar o ano de 2018 com um carro novo, então, traga seu semi novo, sua moto, serão bem avaliados, venha pra loja, Auto 7 Class, na 7 de setembro, número 328, estaciona na porta, ou pode ligar e pedir informações a qualquer momento, no 3, 4, 12, 22, 22, você vai ser bem atendido, CPF, RG, comprovante de residência e o analista de crédito, aqui na loja, vai facilitar a sua vida, venha, venha ser feliz ainda em 2018 com a Auto 7 Class, corre pra cá! E hoje tá rolando nossa Confra da Garagem, é o nosso evento anual de confraternização, pra comemorar todos os eventos que rolaram durante o ano e que foram um verdadeiro sucesso, Tô até com um garupeiro lindão aqui, ó, ó que show, tá curtindo o Garagem das Carangas, curtindo o rock, tava dançando aqui agora. Gente, esse ambiente que você já conhece, totalmente coberto, com praça de alimentação top, com show artesanal, com banda de rock de primeira, é aquele ambiente que você curte, com os amigos, com a família, é show demais, você que ainda não veio, fica o meu convite, em janeiro a gente volta com muito mais e você ter a oportunidade de te conhecer, mas então, por enquanto, você fica com as imagens do evento de hoje, da nossa Confra da Garagem, o último evento do ano. Ananias, sempre presente aqui na Garagem das Carangas, porque é um amante do antigo mobilismo, e é claro, vou perguntar por que você vem sempre aqui, o que te traz, o que te motiva a vir, Ananias? É, é claro, primeiro, o veículo antigo, carro antigo, que é a paixão da maioria aí, dos quarentões, né, e segundo, que é bem familiar, lugar bem familiar, eu trago minha família, trago meus filhos, minha esposa, lugar de muito respeito, e carros maravilhosos que você tá vendo aí, o meu, vou todo dia, não paro de arrumar, não paro de mexer, e é prazeroso, né, é gostoso, principalmente no final de semana, né. Bom, eu vi que é esse Fuscão Preto, lindíssimo o carro dele, fala um pouquinho pra mim sobre esse carro, você comprou assim, bom, você falou que não para de mexer, senão que já foram N mudanças, quando que começaram essas mudanças? Não, não, tá comigo há nove anos, ele era azul, 84 a álcool, original, eu passei ele pra gasolina, 1600, pistão, várias peças forjadas, né, ele foi pra 1.9, e fiz a customização, printei ele de preto, arrumei o documento, rebaixei, roda Porsche, o interior customizado, tudo de couro, vermelho, vermelho Turim, e é minha cara, o Fusca é a cara da gente, né. Você usa todos os dias ou só final de semana, nos eventos de antigo mobilismo? Só final de semana, nem na chuva eu saio, gosto mais dele que qualquer outro carro. Atenção esposa, acho que o carro tá na frente, hein, ô meu Deus, vou arrumar uma briga em casa. A esposa em primeiro sempre. Pelo menos a esposa em primeiro lugar, gente. E vai fazer mais alguma alteração, pretende fazer mais mudanças ou não? Agora tá do jeitinho que você queria. Vou, vou fazer assim, vou colocar um friso lateral prata e vou colocar o retrovisor saindo do friso. Vou tirar ele da porta pra deixar a porta leve e um pouco mais slim. Show de bola. Isso é amante de carro antigo, gente. Curte o carro, vai mudando, vai alterando, vai ficando com a cara do dono, igual cachorro que vai ficando com a cara do dono. O carro é a mesma coisa, só que você personaliza da maneira que você curte. Isso é muito legal. E aqui na Garage das Carangas, você sempre tem a oportunidade de ver esses carros, de conhecer de perto os antigos originais, os antigos tunados, modificados. Isso é muito show. E eu agradeço a presença do nosso amigo mais uma vez, hoje finalizando o último evento na Garage, que é a Confora da Garage e que venha 2019 com muito mais eventos. Esperamos você aqui. Claro, com certeza. Um abraço pra todos. Um abraço pro pessoal do meu serviço, do 5º BPRV. Pessoal do Old Tour, que eu faço parte. Pessoal do Shelby. E que em 2019 tudo mude com o nosso novo presidente. É isso aí. Sucesso em 2019 pra todo mundo. Hashtag vem pra garagem. TRIPPING SHOUT é o nome dessa banda top. Tem aqui do meu lado o vocalista. Opa, sou Rafael Ribeiro. Cê João. Matheus. A gente toca um pouco de tudo aí. Um truque que faz bastante rock and roll. Qual que é o principal estilo musical de vocês? Então a gente varia bastante. A gente vai desde do grunge, do punk, rock, classic rock, 80, flashback, metal. Varia bastante. Tudo que é mais conhecido, que a galera gosta, a gente toca. Quer conferir? Então fica aí com o STRIPPING SHOUT. E aí com o STRIPPING SHOUT. A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe... Música Shelby, bárbara e tatu sempre marcando presença aqui na garagem das carangas O Lucas, meu amigo, tá aqui do meu lado e olha, vai te dar uma super dica Você homem, quer fazer aquele corte diferenciado? Lá na Shelby eles fazem Quer fazer uma tatu? É tatu vale pros homens e para as mulheres, olha só Eu sempre mostro a minha, o orgulho da minha primeira tatu feita na Shelby E você pode fazer a sua também, não importa se é primeira, segunda, terceira, décima E do jeitinho que você quiser, eles fazem, não é mesmo, Lucas? É isso aí, tudo bom, Renato? Galera, hoje é o nosso último evento aqui na garagem, ano que vem tem mais Então quem quiser tatuagem, barbearia, a gente tá lá no estúdio, continua lá no estúdio Na rua Capitão Grandino, 474, Jardim Paulistano, pós-pocês do Mangal Vamos lá, logo mais tem um bar do Shelby também Então barbearia, bar, tatuagem, meu, tá da hora, cola lá Pra quem tá assistindo a gente, quer agendar o horário? Fechou, galera, o telefone é o 9-9-6-8-6-47-1 Tanto a gente também tá na barbearia, quanto a tatuagem É a Shelby Barber & Tattoo Hashtag, vem pra garagem E a família toda que veio pra nossa confra da garagem Até o pequenininho lindo que veio participar Vamos perguntar para o papai da família Vocês já vieram em outros eventos aqui na garagem, né? Sim, já viemos em outros O que vocês mais curtem quando vêm na garagem? Bom, nós gostamos particularmente da banda, né? Do ambiente familiar, né? E aproveitar os eventos que tem aqui em Sorocaba E o pequenininho, o que você gosta aqui da garagem das carangas? Da comida Da comida? O que você comeu de gostoso hoje aqui? Batata Batata, o que tinha na sua batata? Ketchup e... Cheddar É Ketchup e cheddar, batata chique, gostosona, tá vendo? A criançada também se anima e curte a garagem das carangas Então, esperamos você no próximo evento Hashtag vem pra cá Pensou em bateria de qualidade? Com certeza, o primeiro nome que vem na cabeça é Eliar E hoje tem um stand Eliar aqui na garagem das carangas Com essa linda que tá aqui do meu lado, que é a Patrícia E olha, pensou em bateria durável? Eliar Pensou em bateria que você não vai ficar na mão? É Eliar, não é mesmo, Patrícia? É isso aí, Renata Aqui no Brasil, é a Eliar que conta... A única bateria que conta com 2 anos de garantia E o serviço de proteção 24 horas Mas o que que é esse serviço? Se você tiver uma pane elétrica no seu veículo Durante o período de vigência da garantia da sua bateria Você liga no 0800 da Eliar E a Eliar manda na hora um guincho até você, sem custo É muito mais serviço pra quem compra um produto de qualidade, né? Pra quem está nos assistindo e se interessa em revender as baterias Como é que faz? Isso aí Hoje nós somos distribuidores da Eliar em Estorocaba e região Atendemos 57 cidades por aqui Quer distribuir bateria e revender na sua loja? Entra no batterycenter.com.br Ou liga no TTT 15-3227-6464 Baterias Eliar, número 1 em qualidade A Mônica e a Daniela também estão sempre presentes na Garagem das Carangas E como hoje é um evento de confraternização E elas vieram em vários Vamos perguntar qual dos eventos que vocês mais curtiram Nessa trajetória aí desse ano todo? Bom, como na minha família a gente ama Opala Acho que o que eu mais gostei foi do encontro de Opala E todos são super bacanas Mas assim, afinidade mesmo com Opala E você? Com o Fusca É, meu marido tem o Fusca Tá vendo? Cada uma tem um motivo aí pra gostar mais de um carro ou do outro E aí, claro, cada encontro temático traz esse público que é apaixonado Pelo Fusca, pelo Opala, pelo Challenger Por todos os carros que vão tendo os encontros durante o ano aqui E sempre com novidade pra você E as meninas estão devorando também um lanche aqui O que você acha da nossa praça de alimentação? Eu amei o lanche vegetariano Então pra mim é mais complicado Porque nem todo lugar tem opções, né? E esse lanche vegetariano aqui sempre é uma ótima opção Então pra mim tá excelente Na nossa praça O que você mais curte? Eu gosto de tudo Eu adoro chope artesanal É Eu curto bastante Então, só me resta agradecer a presença de vocês nesses eventos Continue participando O ano que vem tem muito mais Muita novidade Muita coisa bacana Bandas diferentes Sejam sempre bem-vindas Hashtag Vem pra garagem E aqui na garagem das carangas Nós temos um espaço de souvenirs também Inclusive Tem estande de carrinho Pros colecionadores Isso daqui é um paraíso Óculos de sol dos mais variados modelos Você também encontra aqui na garagem das carangas E olha a variedade de semijonhas incríveis Com pedraria Diversos modelinhos Camisas personalizadas Belíssimas Quem é que não gosta de pulseiras em couro? Dá uma olhada nas pulseiras Modelos e cores sensacionais Camisetas personalizadas de carros e também de rock Peças antigas que você não encontra em lugar nenhum Aqui na garagem tem Camisetas para os adultos E bores para os pequenininhos Também tem aqui nesse estande Suveniros para todos os gostos Ponés, quadros, adesivos e muito mais Mulceiras, correntes, bandanas e muito mais Também tem nesse estande aqui Além de variedade de piercing Dá uma olhadinha na variedade de placas e painéis que você encontra nesse estande E André e o Bira eu sempre os vejo aqui na garagem das carangas Gostaria que esse pessoal venha aqui prestigiar O que que motiva vocês a virem para a garagem? Ai, a diversão é muito bom, é muito gostoso aqui, é muito bom Eu gosto muito de carro, então desde criança, né? E quando eu descobri a garagem, aí apaixonei e nunca deixei de vir Toda vez que tem eu estou aqui, já há três anos já Olha só, há três anos, então ele acompanha todos os eventos Desde o início dos encontros aqui na garagem das carangas Você que é amante do antigo mobilismo, se ainda não conhece, está perdendo Eu estou aqui em frente ao bar da garagem Para lembrá-los que toda sexta-feira tem bar da garagem para você A partir das 18, pode colar aqui Que tem chope artesanal, cerveja de primeira, banda de rock E ainda petiscos deliciosos Sexta-feira, boa, com happy hour de primeira É aqui na garagem das carangas Pede-se dentro da garagem das carangas Pede-se dentro da garagem Mais uma família linda aqui na garagem das carangas E olha o Matheus, gente Olha que olhão lindo que o Matheus tem, ó Matheus, primeira vez que você veio aqui na garagem das carangas? Quê? Primeira vez que você veio aqui? Sim E o Matheus contou que comeu uma coisa bem gostosa O que você comeu, que você achou bem gostoso hoje aqui? Eu tomei um suco de laranja e comi um crepe de Nutella Um crepe de Nutella, Matheus, tem bom gosto, viu? Essa delícia e muitas outras você encontra aqui na garagem das carangas Na nossa praça de alimentação E tem banda versátil agora, Daninho aqui do meu lado E aí, beleza? A Ju Oi, tudo bem, pessoal? E aí, David, batera, tudo bem? Luque, baixista Ju, o que vocês vão tocar hoje aqui pro pessoal? Clássicos do pop e rock Gente, a gente preparou um repertório maravilhoso Tenho certeza que todos vão gostar É Versace, se liga! Música 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 Oh, oh, we're back on the train Withrope skies beyond the control Oh, can I fall into here on the knees of the collaborators? Podent their hearts like a pigeon prawer Hashtag vem pra garagem e vai no canal do YouTube que é sensacional. E vamos as delícias que você encontra aqui na garagem das carangas. É claro que não falta o bom e velho espetinho e variado, hein, gente? De carne de boi, de frango, coração, linguiça, cafeta. Uma grande variedade, um mais gostoso que o outro e tem mais, vem comigo. E hoje também tem aquele crepe suíço delicioso pros amantes dos doces, gente. Olha que show, tem de Nutella, hum, dá água na boca, hein? E aquele açaí caprichado também não falta aqui. E quem é que não gosta da boa e velha batata frita? Chips, palito, do jeitinho que você gostar e ainda com recheio por cima? Hum, que coisa boa! Não tem quem não goste. E pra quem é de pizza, temos também aqui pizzas deliciosas, artesanais, com a massa feita na horinha. Hambúrgueres também. Hambúrgueres e pizzas é o forte aqui desse estande. E as famosas paletas também não podem faltar aqui na garagem. Olá pessoal, como vocês podem ouvir, estou sem voz. Então vou passar o microfone pra Renata e ela dá o recadinho pra você. Olha, estou aqui pra agradecer a presença de todo mundo que compareceu em todos os eventos durante este ano. Agradecemos de coração a presença de vocês e também aproveitem pra fazer mais um convite. Ano que vem, janeirão nos aguarde. Dia 19 de janeiro tem o terceiro encontro nacional do Fusca aqui na garagem das Garangas. E com muitas novidades. Então 19 de janeiro cola aqui na garagem e esperamos por você. E hoje tá rolando a nossa... E hoje também tem aquele... E chegamos ao final do TVR Auto. Pra você de toda a região, curtiu? Então avisa todo mundo. O TVR Auto é exibido aqui na TVR todos os dias pra você. Em horários de manhã às 9 da manhã, às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo, tem alguém que tá procurando um carro ou serviços, então assista o TVR Auto. Aliás, estamos nas redes sociais. Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa. E até o próximo TVR Auto. E até o próximo TVR Auto.